salve aí galera empresa está fácil pessoal vou compartilhar com vocês hoje é uma configuração que você pode usar os aparelhos de som da fiat da linha connect fiat é que você pode usar ele tanto né com a chave da ignição desligada você pode ligar o aparelho usar todas as funções dele com a chave da ignição desligada como também pode usar na função somente com a chave do carro ligada então esse aqui ó é uma função que ele trabalha tanto com a ignição desligada como também se eu ligar a ignição né funcionar o carro chegar e desligar ele desliga o som também então como faz isso você vai vir aqui ó na configuração do aparelho no menu a tecla menu vamos pressionar ela até chegar vou buscar um foco aqui ó menu sensibilidade local speed vai dando toque até a gente chegar na função aqui ó essa aqui ó auto swift então o que que eu faço ó se eu pôr para cá no botão volume off eu desliguei ela vai ficar apenas na função de ligar e desligar direto aqui sem precisar da ignição se eu deixar na função ligada ele vai funcionar tanto nas duas funções mesmo que a pessoa esqueça aqui a chave da ignição não quer ligar ela ó deixei no on aqui ele funciona das duas formas né então deixei nessa função ligada a hora que eu desligar a ignição o aparelho já desliga mas caso eu queira ligar ele aqui novamente eu não preciso ligar a ignição então ele funciona nas duas formas tanto com né no pós ignição desligando ele já vai apagar como ele funciona direto também e se eu deixar no off ele vai funcionar é apenas com a chave da ignição ligada se você ligar aqui ele não vai funcionar então compartilhando com o pessoal que às vezes pintou essa dúvida com o aparelho original né às vezes até o pessoal fica querendo colocar essa função em aparelhos convencionais mas é apenas nos aparelhos originais que vem acoplado né ao carro aqui que tem essa função beleza então a configuração é essa aí se pintar dúvida ainda assim deixa aí nos comentários se o vídeo foi útil curte aí pra gente se você não é inscrito no canal se inscreva para receber notificação de novo forte abraço a todos e até um próximo vídeo aí galera valeu e aí 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 e aí